De 21 a 26 de novembro acontece a Semana Estadual de Mobilização contra o Aedes aegypti. E para reforçar a importância da população no combate à dengue, equipes do controle de endemias realizaram ações de conscientização. Mas o trabalho deve ser feito intensificar todos os dias, né? Então nós estamos panfletando aqui a praça, tem uma equipe nas feiras municipais para que o munícipe possa estar sendo conscientizado de nos ajudar no combate ao Aedes, que é fundamental a participação do munícipe também. E os cuidados devem ser ainda maiores nesse período que mescla calor intenso e chuvas. Esse período que chove, esquenta, chove, então isso aí acelera o processo do mosquito, né? Então agora vão chegando essas datas, assim, esse período é mais propício para o aparecimento de pernilongo, do Aedes aegypti. E essas dicas simples podem evitar grandes problemas. Tirando lixo, potes que possam acumular água, tampas de garrafa, dá uma olhadinha nas calhas, tambores, baldes, mantenham tampado se tiver com água ou elimine, deixe de boca para baixo, que é primordial a população nos ajudar no combate à dengue.